O João do Biscoito, vereador que mais tem projetos sancionados na Casa de Leis, comemora duas emendas positivas. Uma delas beneficiará a APATA, instituição dedicada a cuidar dos animais abandonados. 70 mil que também fiz a emenda positiva, que é para tratamento e castração dos animais para a entidade APATA. A gente tem que estar lutando e cobrando e fazendo de alguma forma para que a APATA continue fazendo esse trabalho maravilhoso. É um trabalho voluntário, que requer recursos humanos, recursos financeiros e dedicação total dessas pessoas que fazem a frente. Porque ninguém ganha nem um centavo, e sim, dedicado o teu tempo há anos, lutando em prol dos animais abandonados na rua. A segunda é resultado de emenda apresentada de forma conjunta, que possibilitará a aquisição de um micro-ônibus que auxiliará nas atividades desenvolvidas por crianças, adolescentes e idosos de Altamira. Esse ano, no orçamento, foi 70 mil para, junto com o vereador Maia Júnior, o vereador Victor e o nosso presidente da Câmara, o vereador Melo, nós juntamos 70 mil de cada um, da metade, que dá 280 mil para a aquisição de um micro-ônibus, para comprar esse ônibus e atender aos esportistas, à escola de música, à escola de dança, e possibilidade de fazer um cronograma através da CEMIS e atender com esse micro-ônibus, poder atender às demandas. Emenda Positiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos e instituições. Legenda Adriana Zanotto